É És linda Obrigado Oh mano Eu nem vou comentar Foda-se Eu só te vejo a voar Oh mano eu nem vou comentar Que c*** Oh Só vais ao norte? Não Vou aqui ao entroncamento Eu pago um fino e uma ganza Não Nem tomo nenhum nem outro Faz quanto tempo? Olha Em princípio Eu tenho que estar Em Portugal Do dia 20 a dia 22 E em princípio eu vou do dia 16 Passo Do dia 16 ao dia 18 Ai da c*** Deve ser o único que quer acertar no boneco O nome de pessoa É Se calhar tenho um Então puxei da arma Eu assim apontar ele Este aqui Apontei a ele Mas eu vou dar socos Mandei 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 Sai do carro Saiu Vi eles mal mas vi que não tinha algemas Puxa da faca Mandei o tambor O que ele me acaba de fazer? O que ele me acaba de fazer? O que ele me acaba de fazer? É uma cena na vida real Estás sem armas Estás um gajo assim a apontar A fazer-te assim Não tens medo de levar uma malcada? Não mano Estás a sacar a arma Enquanto estás a sacar a arma Já levaste uma malcada Já estás a dormir E vem aqui disparado Contra este senhor aqui Na garagem Qual deles? Quem? E depois deu o combate logo Estás a ideia? Foi eu que matou aqui o O cabaço de trás Não consegui ver o ideia de tempo Quando eu cheguei aqui Eu e a Vordal E o homem Olho Pronto Olho Eu não sei para que é que eles dão a TF4 Eu vi o ID WTF? �opo Bolacha Eu e o mensagem que ouro Já ajordou em enxurrar Po... Se eu ouvir a mensagem eu venho me aberto Que a vida tem muita sorte Enquanto os miaus continuarem a aceitar qualquer merda na família Pai... Pai years Espero com esse including A shapes Eiana Que boca Que... Uuuu! Uuuu! Está alto e sinir com o Sarderi, ok? Clipado! Está tudo fodido! Essa bateu muito a forma. Como é que isto é possível? Tinha que sair. Tá bom, tá bom, vá, a continuação. Você está maluco. Oh, 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 oh. Espere. Tenha calma, tenha calma, senhora G. Não é você. Tenha calma. Cidadão. Diga, diga, diga. Posso saber porque é que está a correr com o corpo? Ah, pois ele foi atropelado lá na mina. E você não sabe que as leis da cidade você não pode correr com o corpo? É afirmativo, mas também foi um probleminha. Não me interessa se foi um problema. Você não pode correr com o corpo. É 10-4. Vamos embora a Zona. Como é que é streaky? Olha aí, eu já e vim. Eu nunca融al só já está. Eu não vou passar para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.